Tchau, tchau. Quantos quilos eu vou dar aqui, tá ligado? Preciso muito da ajuda de vocês aí pra arrecadação de cesta básica, tá ligado? Se eu puder ajudar a minha rua, puder ajudar o meu bairro e minha comunidade, é o começo. Se você puder ajudar a sua rua, seu bairro, sua comunidade, é o começo também. Então hoje foi uma parada muito legal. Demos tapioca, demos camisa, demos chaveirinho. Então vamos tentar fazer isso com mais frequência, cada vez mais, mano. Camisa não salva, uma tapioca também não, mas ajuda. Pouco pra quem não tem nada é muito. Então, bora meter marcha, já deixa o like, fideliza no comentário. Tamo junto. Chegou alguém aqui. Fideliza. Deixa o like. Pai, seguinte. Seguinte o casseco. É o vídeo anterior, agora. Seguinte, pai. Tu dormiu com a vivinha, pai? Eu vi você junto no vídeo. Eu vi você junto com ela no vídeo, chama ela ali. Não esqueça essa situação. Deixa eu chamar ela ali, pai. Ai, meu pé ficou foio doendo. Chama ela ali. Chega aí, ruiva. Vem cá. Me seca. Quero, vou jogar os dois pras ideias aí. Vem cá. Você entra? Eu tava vendo de manhã. Você não viu nada. Vocês dormiram junto? Não, não. É sério isso, Gramozinho? De quem? Vocês dormiram junto? Contou só você lá. Não, não quero saber das... É frio. Não, não. Eu dormi, não. Dormi. Eu vi os dois no mesmo hotel. Na mesma cama de manhã. Não era eu. Não era eu. Não era eu. E aí, Gramozinho? Que história é essa? Não sei não. Ela tá fazendo... Não era eu, porque sou uma pardinha. Ela é bem magra, né, mano? Toda vez que eu te vejo, meu coração bate mais. O peito fica empedrado. Sim, eu adoro. É frio, né, Tarou? Depois de você... Só me atiçar com a moça ali do... Mas seus dias vão chegar, mas... Eu dou 42 horas pra você. Também batei mesmo. Tem que... Meu peito de azeitona. Eu gosto. Gosto, tá legal. Mas ela tem mais estilo, pai. Você cai pra cima da minha dessa semada, gente. Você tá no meio... Você tem que tá pra cima de tudo. Eu fico direito na cama boa, que sai no seu espelho. Não, mas quero saber. Dorme ou dorme ou como é? Não, não, não esqueça essa parada. Eu vi vídeo de manhã, vocês... Vamos pra frente. Esqueça essa situação de dormir junto. O negócio de ser magra que não tem como, pô. Você não gosta de... Dá pra mostrar a sua barriguinha? Dá, tá. Meu Deus, parça. Olha isso, mano. Dá pra pegar com... Não toque não, pô. Ela é magra, pai. Pera aí, pô. A da minha fica sem ciúme, pô. Ele só dormiu hoje antes. Calma. É, tá gente mais... Ela é desenrolada. Deixa eu ver sua mão. Não é. Ela tem mão de trabalhadora, pô. Pera aí. Isso vai ter... DJ? Por que você não faz o DJ ou o Homem-Aranha? Vamos fazer... DJ, Homem-Aranha... Você prefere o Alok, né? Ou o Spider-Man? Tem o outro também, né? É o DJ, o Spider-Man... E o... Como é o nome? É, o Spider-Man é o Maranha, me apreendo. É, tem o DJ. Você não sabe essa analfabeta? Mas tem outro, pai. Limpando o prato, né? Limpando o prato. Tem o Limpando o Prato. Tem o DJ, né? Aí tem o Spider-Man. Limpando o Prato. Limpando o Prato, pô. Limpando o Prato. Tutucando o nariz. Limpando o Prato é bom, hein? Deixa eu limpar a sua pratinha, pô. Me louça, me dica. Depois não reclama. Não? Sim. Ela tá tímida, pai. É porque você deixou na nervosa, jogada contra as paredes, né? Eu sou tímida. E aí, que irmãzinha? Dois caras, assim, mano. Na minha frente. Aí é foda, né? Não sei o que fazer. Toda vez que você vem falar comigo, tu tendencia a ficar com ele? Porra, não comigo? Ah, mas tem que chegar também, né? Isso é porque você não tem a lábia que eu tenho, né? Olha aí, ó. A deda só é cheia de tatuagens, dinheiro, mansões. Deixa eu ver essa pressão. Mas você não tem o principal. Vou falar. Não é a lábia, não é a lábia. É porque eu não cheguei a falar. Deixa eu deixar ela protegida. Vem cá. Sente a proteção. Ela tá me abraçando com um abraço de tipo assim, ó. Agora vai, agora vai. Agora vai, ó. Não, agora vai. Ela fez assim, ó. Ó, me abraça, pai. Ela ficou assim, ó. É com medo de você agarrar ela e matar, né? Com essa gordura toda aí, essa... Olha aí, ó. Tu dá a câmera pra ele e aí ele tá te aproveitando aqui. É, se um dia é da casa, outro do caçador, né? Vai tá sendo só da casa, porque do caçador... Hoje eu vou dormir com ela. Não, vai dormir com o satanã. Sai. Vamos? Sai dormir com o satanã. Eu ia dormir com ela mesmo. Tá cheirosa da mão à cabeça, velho. Olha aí. Você é cheirosa. Mas eu tenho um problema. O quê? Ele tem fimose. Não. Não. Tem fimose, sim. Não adianta mentir. Deixa eu explicar pra ela, porra. Ele tem a fimose e tem um bucho grande. Então, pra... E como é que tu sabe? É notável, né? Olha, o tamanho da lava. Nada de novo. Nada de novo. Deixa eu falar pra ela, não é problema. Não. Eu gosto de morder. Eu gosto de mordida. Eu gosto de morder. Não. Eu gosto de morder. Deixa eu fazer um teste. Fica parada. Ela é muito magrinha, tô gru. Você vai quebrar o dente. Vai mesmo? Fica parada. Não. Isso não foi uma mordida. Isso não foi uma mordida. Deu uma mordida devagarzinho, né, mãe? Calma, tem que comer só assim. É um canibal, hein? Ih, é um can... Você sentiu alguma coisa aqui? O peito filmpedrado. De novo, deixa eu ver aqui. Aqui não. Aqui é o ponto fraco. Aqui não. Não, vamos ver. Fica o... Não, não. Aqui não. Aqui é o ponto fraco, pô. Qual é o ponto fraco dele? Sei lá. Não sei. Tu vive mais com ele. Pô, tu é alta também, né? Eu sou alta. Oi? Oi. O pé feio da desgraça. Por que tu não viu o meu? Já vi já. Você acha que eu não vi? Sério? É, eu fico... Eu dou zoom no meu TikTok dela. Eu dou zoom no seu TikTok pra ver o pé. Meu pé marcou mais ainda do mundo, ó. Pé feio, pô. Tá com o meu rosto do cara, né? O que vocês vieram fazer em São Paulo aí? Qual que é? Trabalhando, que é a rama skate aí. Mais negócio, né? Sabe cantar música? Claro, né? Canta aí, então. Pantanal! Pantanal! Me desembarque sentando... Esse trigo de voz é apenas eu que tenho no Brasil. Por isso que eu já fui procurado por várias diversas produtoras mundiais. Entendeu? Tá até rouco, pô. De tanto usar, pô. De ganhar meu CD aí, meu EP aí. Inclusive, com cinco minhas casais autorais, que não são minhas. Autoral é uma deles, né? A gente tem tudo a ver, pô. Para de olhar pra ela, pô. A gente comer boca, tá bom? Pode ir nas gostosas, nas gordinhas, magrinas. Não, eu não sei se que ela não me entram, mãe. Quem? A moça aí. Tu foi falando mal do peito dela? Ah, então eu vou segurar a pinção, é certo? Não, você tá tratando teu grupo com uma primeira? É. Você tá tratando teu grupo com uma primeira? Não tá. Não sei se eu sou a segunda, você vai ser minha segunda também. Não dá. No final da sota. Eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita, eu bato a pô. Não. Deixa eu falar. Gostoso! Mas ela é fofinha, né? Ela disse que era rosa. Eu fiquei, eu não tava aí. Ok. Mas depois eu vou ver. Ela deixa ela tímida, mas ela não tá acostumada a ver isso não. Não, eu tô falando da menina aqui, né? Da rovia, não. Eu tô falando da moça aqui. Mas aqui é tudo ruivo, pô. É tudo ruivo. É tudo ruivo. É tudo ruivo, pai. E aí? É... Tu vai rover natural, né? Tudo natural, pô. Penteira de fogo. Penteira de fogo. Eita, então eu não vou pegar fogo. É bom que você queima as culturas aqui. Queima tudo, pô. Eita, então eu vou pegar fogo. 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 Eita, então eu vou pegar fogo.